Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, é só entrar em contato conosco por esse WhatsApp, aí o DDD 99, telefone 991520454. Queremos agradecer aí os irmãos de Osasco, onde estivemos ministrando a Palavra de Deus, também os irmãos lá de Vazia, Paulista, os irmãos de Teófilo Ottoni, né? Pastor Ronaldo, Santana, todos esses irmãos onde estivemos recentemente. Deus abençoe a todos os irmãos. Jesus aí salvou, curou, libertou, batizou, está fazendo maravilhas. E Jesus continua, né? Fazendo milagres aí, caroços, né? Câncer, desaparecem. Estivemos agora também em Avalha, Minas Gerais, ali uma senhora que há alguns anos não andava, já tinha operado os dois joelhos, na mesma hora levantou, andou a casa inteira. Então Jesus continua fazendo milagres, maravilhas. Teófilo Ottoni, Jesus salvou, curou muitas pessoas. Deus abençoe, então, a todos esses irmãos. E aí os irmãos de Macapá, toda a região aí do Amapá, estaremos aí de 12 a 15 do mês 9, agora de setembro, numa escola bíblica de obreiros, né? Para os obreiros. E também no seminário de escola bíblica dominical, para todos os professores interessados por escola bíblica dominical. Aí o tema é maturidade cristã com a Bíblia. Nós estaremos com o pastor presidente, o pastor Elcio Monteiro, também com o vice-presidente, que é também Monteiro, né? Que é o pastor Josuel Monteiro. Já estão prontas aí, já as apostilas, né? Tanto para a administração, para os obreiros, quanto também para o seminário de escola bíblica dominical. Já enviamos as apostilas. E você já adquira a sua, já faça a sua inscrição. Então todo o Amapá está aí convidado para esse grande evento. É lá na rua Cícero Marques de Souza, número 2984, na rua do Ciospe, bairro Novo Horizonte, Macapá, Amapá. Aí no mês 10, né? No mês de outubro, se Deus quiser, estaremos aí no Uruguai, lá em Taquarembó. Então aí, fronteira com o Brasil. Então todos os irmãos aí de Taquarembó, também toda a região ali do Uruguai, estejam ali conosco, participando do grande congresso de escola bíblica dominical. E também estaremos ministrando salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, libertação, muitas curas, né? Então estejam ali conosco. Jesus ensinava, pregava e curava a todos. E no mês 11, então os irmãos estejam conosco aí em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Estaremos ministrando ali escola bíblica dominical, estaremos ali ministrando curas, batismos, milagres, salvação de almas, né? Também no congresso ali de missões. Então fica atento aí você de Rio das Ostras, toda aquela região ali, né? Até a La Macaé, né? Tem a região de Niterói, tudo ali, Rio de Janeiro. Então esteja conosco ali. E assim que foram chegando os outros folders, né? Nós vamos avisando os irmãos e comunicando os irmãos aqui através da escola bíblica dominical. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, então. E sempre diga, eu quero comentários extras, né? Ou material de apoio para a lição da CPAD. Coloque aí porque eu faço comentário de outras revistas também, de outras editoras. Então coloque da CPAD e coloque aí o seu nome e sua cidade para me cadastrar você e toda semana eu envio para você esse material gratuitamente. Então segue os slides, né? Tanto em PowerPoint, quanto também em PDF. Também os comentários extras, né? Que eu faço a respeito das lições. Então vai aí em Word e vai também em PDF. Dê aí um likezinho, né? Gostei, um joinha. Vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo. Passe o link desse vídeo para outros grupos aí. Se você quer entrar num grupo do WhatsApp, onde eu envio esse material gratuito, não é um grupo de bate-papo. Só eu é que posto lá as lições da Escola Bíblica Dominical. Então você pode aí, abaixo do vídeo, lá aparece para entrar no grupo WhatsApp. Aí você clica naquele link ali e depois eu aprovo lá e coloco você lá no grupo para você receber esse material toda semana gratuitamente. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Silas Queiroz, que é de Giparaná, Rondônia. Já estudamos na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Lição 2, o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Na lição 6, o livro de Esther. Na lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Na lição 8, a resistência de Mardoqueu. Na lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. E hoje vamos ver aí na lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. E nessa lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, o perigoso plano e o temor de Esther. Subtópico 1, lamento, choro e compadecimento. Subtópico 2, um obstáculo real. Subtópico 3, autoritarismo e morte. Tópico 2, Mardoqueu convence Esther. Subtópico 1, confiando na providência divina. Subtópico 2, primeiro Deus, depois o homem. Subtópico 3, confiar em Deus, não é tentá-lo. Tópico 3, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Subtópico 1, prudência, preparação e ação. Subtópico 2, estendendo o cetro. Subtópico 3, em sintonia com Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosíssima lição aí. Vamos ao textual da lição, que está em Isaías 64, 4, que diz Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então veja que os homens criam aí na sua imaginação, deuses, mas eles não conseguem criar um Deus que esteja tão participativo na vida daqueles que o servem. Eles não conseguem colocar um Deus que trabalhe a favor daqueles que o servem. Porque o nosso Deus é vivo, é verdadeiro, é presente, e é atuante em nossa vida, e tem todo o cuidado conosco. Então ele nos guia, nos protege, nos livra, nos orienta, cuida de nós, do nosso caminho, direciona. Então ele participa ativamente na nossa vida, por incrível que pareça. Glória a Deus, aleluia. A verdade prática diz, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dEle realmente. Então durante nossa vida nós vamos ter, como Jesus disse, teremos aflições, passaremos por várias situações, muitas delas difíceis, mas Deus está presente em todas estas situações. E aí nós vamos percebendo essa presença de Deus, essa atuação de Deus, e a nossa fé vai crescendo cada dia mais, porque nós vamos cada dia mais percebendo a nossa dependência de Deus. Então a nossa fé, que é a coisa mais importante que existe para o nosso relacionamento com Deus, essa fé vai crescendo, de fé em fé vai crescendo. À medida que nós vamos dependendo mais de Deus, acreditando mais em Deus, confiando mais em Deus, essa fé vai crescendo. Então vemos agora a situação desesperadora para o povo de Israel, que no caso aí são os judeus, que foram deportados para a Babilônia. Alguns então foram para Jerusalém para reconstruir a cidade, os mouros, o templo, e a maioria esmagadora deles ficaram dentro do Império Persa. Alguns da Babilônia, outros espalhados pelo Império Persa, em várias regiões. Eles seriam totalmente exterminados agora, devido a um decreto, né, feito por Amã, que tinha agora uma autoridade, um anel de cinete, né, do rei Chexas, ou Açoeiro. E ele então poderia matar todos os judeus que existiam ali no reino da Pérsia. Esse decreto então dava ordem, né, a todos os persas que matassem todos os judeus no dia determinado, né, dia 13 de Adar. Mardokeu, sabendo disso, correu para a porta do palácio, onde sempre estava, chorando, né, se lamentando, rasgou suas vestes, se cobriu de cinza, né, então, do jeito que eles faziam sempre, indicando que a sua vida estava por um fio, dependendo exclusivamente de Deus agora. Este é sabendo, manda então o Eulúco, né, o ataque, perguntar para Mardokeu o que estava acontecendo, Mardokeu explica, não aceita ter vestes, vestes novas, limpas, e ele entende claramente agora por que Esté tinha se tornado rainha, e ele entende que Deus estava por detrás de tudo isso, sabendo, né, a respeito do futuro. Deus já providenciou o meio para que o seu povo escapasse de ser todo destruído. Mardokeu diz, né, para Esté que se ela não interceder, não fizer alguma coisa, todo o povo vai perecer. Explica que é para isso mesmo que ela está ali como rainha, e Esté, então, vai tomar a atitude de arriscar sua vida, de entrar na presença do rei, que era proibido, e ela arriscaria a vida. O rei teria que estender o cedro e recebê-la, senão, ela poderia ser morta. Então, ela diz para Mardokeu se reunir e avisar todos os judeus para que entrassem no jejum e oração, então, porque ela iria correr risco de vida, ou de morte, né, se entrasse na presença do rei. Então, ela também vai jejuar com as suas servas. Ela toma essa atitude porque, Mardokeu disse, se você não fizer, então, Deus levantará outra pessoa para fazer, mas você também estará correndo risco de ser morta. Então, vemos que Esther arma toda uma estratégia, né, para chegar à presença do rei. Vai à presença do rei, o rei estende, então, o cedro. E ela, então, convida o rei e a mão para o banquete, depois para outro banquete. Então, ela é muito sábia, sabe a hora certa, né, espera a hora certa para poder comunicar ao rei. Aquilo que a mão havia tramado contra todos os judeus. E o plano, então, dá tudo certinho, acontece do jeito que Deus queria. Tudo é solucionado, e os judeus não são mortos, e pelo contrário, os judeus matam seus inimigos neste dia. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Esther 4, 5 a 17, 5, 1 a 3, 7 e 8. Esther 4, 5. Então, Esther chamou o ataque, um dos elucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo, e para quê. E saindo o ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse a Esther a ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabem, que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que é viva, e eu nestes trinta dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teus pais perecereis e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei ainda que não é a segunda lei e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei de fronte do aposento do rei e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real de fronte da porta do aposento. E sucedeu que vendo o rei e a rainha Esther que estava no pátio ela alcançou graça aos seus olhos e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse Minha petição e requerimento é Se achei graça aos olhos do rei e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorcar-me o meu requerimento venho o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então nessa lição nós vamos ver aí toda a solução tramada por Mardoqueu, Esther como é que eles conseguiram então livrar o povo judeu de ser totalmente exterminado. Então nós vamos ver tudo direitinho aí em detalhes o que aconteceu o que foi feito para que acontecesse então esse livramento do povo judeu que até hoje existe o povo judeu devido exatamente a essa ação senão eles seriam todos exterminados porque estavam todos dentro das províncias que era o império persa cujo rei era o rei Xerxes ou Açoeiro. Então vemos aí a providência de Deus em colocar Esther para ser rainha e estar ali sempre presente o Mardoqueu e na hora certa tudo ser feito com muita sabedoria inteligência por parte de Mardoqueu e de Esther e tudo chegou então a contento tudo foi resolvido dentro da vontade e orientação de Deus. Então olhando para o exemplo de Mardoqueu e de Esther nós também devemos sempre contar com a presença de Deus acreditar que Deus está presente nos ajudando nos abençoando está providenciando sempre a nossa vitória e Ele está sempre presente e atuante em tudo Ele vai mudando situações de acordo com a necessidade que temos para que o seu plano na nossa vida seja plenamente executado então nunca entremos aí em desespero nunca achemos que Deus não possa resolver alguma coisa não possa tomar a providência que seja necessária Deus sempre vai entrar com a ação sempre vai resolver sempre vai estar atuante e nos ajudando para que tudo dê certo a introdução da lição diz nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu o decreto do rei estava assinado a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias o dia da matança estava definido era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção então o resumo geral da lição é este o plano macabro ali de Amã com a autorização do rei Açoeiro marcado dia 13 de Adá para que os judeus todos fossem mortos Mardoqueu lamenta comunica isso a Esther Esther fala da dificuldade do risco que ela correria se tomasse uma atitude de estar na presença do rei Mardoqueu explica que a praia sumida não quer estar ali no palácio hoje nós diríamos assim foi por livre e espontânea pressão que a gente usa dizer isso até brincando mas foi realmente Mardoqueu explicou para ela se você não tomar atitude não arriscar sua vida e entrar na presença do rei interceder pelo seu povo você também poderá ser morta devido a isso e ele já explica quem sabe é por isso mesmo que Deus te colocou aí então ela vai cair em si e perceber que ela está fazendo parte de um plano de Deus um grande maravilhoso plano de Deus para a salvação do seu povo e ela então entra com a providência de pedir para todos se ajuarem ali é claro orarem também clamando a Deus e ela então vai entrar na presença do rei o rei estende o cetro a recebe e ela marca então banquete depois ela marca o outro e ali então ela vai comunicar isso ao rei e nós vamos ver na próxima lição o certo então é que os judeus escaparam de morrer em todos os judeus de todas as províncias ou seja de todos os países que pertenciam ao rei xestes ou açoeiro que é o império persa tópico 1 o perigoso plano e o temor de ester subtópico 1 lamento choro e compadecimento mardoqueu não escondeu seu abatimento o quadro trágico produziu nele um profundo lamento no palácio ester soube da crítica situação do primo e compadeceu-se mas não sabia os motivos sua atitude foi enviar roupas para vestir mardoqueu que as recusou ester precisava saber o que estava acontecendo de tão grave então enviou o ataque um dos eunucos para perguntar a mardoqueu porque agia daquele jeito ester 4 de 1 a 5 mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de ester seus sentimentos eram sinceros assim como de todos os judeus das províncias diante da ordem de matança emitida pelo rei mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem romanos 12 e 15 em um momento de profunda agonia jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só ateus 26 36 e 38 estão sabendo da notícia foi comunicada a todos foram pregados cartazes também todas as cidades todas as províncias avisando então que dia 13 do mês de Adá os judeus seriam mortos veja bem que não dava tempo para que os judeus fugissem e se eles tentassem fugir seriam mortos a situação era crítica mas no que eu fez como todo judeu diante de Deus diante de todos rasgava as vestes jogava areia terra poeira em cima de si sujava todinho chorava gritava aclamava adeus misericórdia uma providência de Deus e como ele ia todo dia para a porta do rei também ele foi e ele esperava pelo que eu vejo ele esperava que chegasse realmente a ester a situação ele queria passar para ela é o que o crente deve fazer se você tem alguém próximo um amigo uma amiga um parente uma pessoa que você confia ela deve saber da sua situação os seus problemas você deve confiar a essas pessoas o seu problema e pedir ajuda eu faço sempre isso quando eu entro em necessidade eu peço ajuda aos amigos aqueles que nós temos maior comunhão maior intimidade pessoas que a gente está sempre em contato isso é bíblico é verdadeiro e deve ser praticado não me sinto constrangido de maneira nenhuma quando tenho que fazer isso então veja que é uma coisa muito importante você não pode ficar guardando coisas dificuldades problemas mágoas rancores não você tem que sempre compartilhar com as pessoas e achar uma solução juntos mas sempre confiando em Deus sabendo que Deus vai tomar a providência que Deus vai agir e muitas vezes Deus age exatamente através dessas pessoas que nos conhecem pessoas que estão próximas quanta gente hoje entra em depressão ansiedade estão com tantos problemas aí né síndrome de barnaut tanta coisa por quê? porque não confiam em pessoas não contam seus problemas não dividem seus problemas com as pessoas e nem permitem que Deus aja em suas vidas então vemos que Mardokeu tomou a atitude correta e foi então até a porta do palácio manifestando a sua dor seu desespero pelo seu povo subtópico 2 um obstáculo real por intermédio de ataque Mardokeu deixou Esther informada de todo o artiloso plano de Amã enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Açoeiro ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelo judeu mas havia um grande obstáculo Esther respondeu a Mardokeu lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa homem ou mulher fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei a sentença era a morte salvo se o rei estendesse o centro de ouro acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspiração como ocorreu com muitos deles ao longo da história mortos no trono então havia ali um obstáculo que poderia atrapalhar qualquer influência da rainha Esther sobre o rei Açoeiro havia uma lei que proibia qualquer pessoa de chegar à presença do rei se não fosse chamada então pelo rei sempre quando alguém queria falar com o rei era comunicado ali tinha então a pessoa que recebia a pessoa que queria falar com o rei aí passava lá para um chefe de um exército uma pessoa de segurança do rei e tal depois passava por alguém que era um ministro do rei até chegar ao rei então já tinha sido analisado e só agora dependia do rei se ele autorizasse para ele autorizar ele tinha então que estender o centro para a pessoa quando a pessoa aparecesse ali a pessoa tocaria na ponta do centro e então poderia falar com o rei havia essa lei e era uma lei importante já que muitos governantes eram assassinados até do próprio trono então Esther comunicou mais mais do que esta situação ela poderia morrer então se tomasse a atitude de falar com o rei sem ser convidada subtópico 3 autoritarismo e morte o que Assuero temia lhe sobreveio foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C. oito anos depois dos episódios narrados no livro de Esther dois de seus guardas aliás já haviam tramado sua morte anos antes Esther 321 decisões autoritárias produzem muitos inimigos é muito comum ditadores terem mortes trágicas por vezes nas mãos de seus ex-súditos como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi de 1942 a 2011 a mansidão dos livros de muitos infortúnios provérbios 15 e 1 e quando atacados Deus é a nossa defesa números 12 3 a 10 êxodo 23 e 22 salmos 5 11 então segundo a história contada a respeito de Açoeiro acabou acontecendo o que ele tanto temia havia essa lei e ele acabou sendo morto então por um oficial uma pessoa que tinha acesso a sua presença é assim que se acredita e é assim que se conta na história do rei Açoeiro então no ano 465 a.C. ele foi morto por um oficial e veja que um tempo bem próximo disso aí 8 anos depois desse fato ocorrido aí de Esther entrar em sua presença já mencionamos né aqui sobre aqueles dois guardas que tramaram a morte do rei Mardoqueu soube disso comunicou né foi até homenageado foi usado até o próprio Amã inimigo para homenageá-lo né andando pelas ruas então veja que já havia uma trama para matá-lo e acontece aí pouco tempo depois então dos fatos narrados aí no livro de Esther que ele vai então ser assassinado por um oficial às vezes aí no livro né nós não vamos perceber mas o Açoeiro ou Xerxes ele é conhecido na história humana por ser um homem muito autoritário e nós podemos perceber que ele era assim como que nós chamamos hoje Maria vai com as outras né veja bem quando a rainha Vasti não foi ao banquete ele poderia ter deixado para lá depois conversava com ela resolvia tudo bem porque ele amava Vasti tanto é que depois que ela é expulsa né ele sente saudade dela e quer vê-la então veja só que apesar disso ele aceitou a opinião de um funcionário que acabou sendo apoiado por todos e ele então depõe a Vasti do seu cargo e a expulsa veja só por causa de opinião dos outros aí depois vem o Amã e consegue do rei o seu anel de cinete para fazer uma lei para matar todo o povo e ele dá carta branca para o Amã pode fazer o que quiser veja só ele ouve pessoas e atende assim sem analisar sem usar coração é uma pessoa má ele não fez conta de milhares milhões de pessoas que seriam mortas veja só aí depois nós vamos ver aí que também ele por um ato de esté que quer entrar na sua presença ele já diz eu te dou até metade do reino como na metade do reino para a pessoa só porque foi a presença dele então veja ele era uma pessoa muito influenciável e ele não tinha problema de deixar pessoas morrerem ou de matar pessoas destruir aí todo o povo veja bem era uma pessoa realmente desequilibrada um ditador realmente e muito influenciável veja só e nós temos exemplo por exemplo de Muammar Gaddafi muito famoso na Líbia e acabou sendo morto assim espancado na frente de todos veja só que coisa terrível muitos ditadores morrem assim são violentos e acabam recebendo violência vemos lá o caso do presidente lá do Iraque um ditador que morreu também o Saddam Hussein passou um tempão dentro de um buraco vemos o exemplo do Bin Laden sendo assassinado então veja esses ditadores vários ditadores nós vemos que foram mortos assim violentamente já o crente Jesus disse que nós devemos ser mansos humildes e devemos suportar as afrontas as perseguições e muito mais do que isso devemos amar a todos orar por todos abençoar a todos mesmo os nossos inimigos e sempre devemos confiar a Deus a vingança nós nunca podemos nos vingar a nós mesmos nunca usar de vingança para com ninguém os filmes de hoje sempre tem um teor aí de vingança e isso não pode o crente pensar e fazer isso a vingança pertence a Deus nós temos que sempre é perdoar tópico 2 Mardokeu convence Esther subtópico 1 confiando na providência divina Esther apresentou a Mardokeu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Açoeiro Mardokeu não se contentou com a resposta de Esther pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção Esther 4 13 se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei Mardokeu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma a expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardokeu confiava em Deus acima de tudo Esther 4 14 quando supervalorizamos pessoas por mais importantes que sejam nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus fazemos delas nossos ídolos salvos 121 1 e 2 Deus abomina todo tipo de idolatria Jeremias 17 5 então quando Mardokeu diz para Esther o que estava acontecendo através de um recado ela então manda um recado dizendo que não poderia fazer nada porque se entrasse na presença do rei morreria era uma lei que existia então ela teria que arriscar sua vida e Mardokeu então manda um recado dizendo para ela se ela não fizesse isso viria socorro de outra parte ou seja ele confiava que Deus iria agir usaria outra pessoa para que o plano fosse executado mas que Deus livraria o povo livraria tinha certeza disso ele confiava em Deus aí você fala mas se ele confiasse em Deus porque ele entrou nesse desespero jogar cinza rasgar a veste porque isso sempre acontecia eles faziam isso quando Daniel soube que era 70 anos o prazo do cativeiro ele apenas não descansou se alegrou comemorou não ele foi orar veja só é assim que acontece então nas situações pelas quais nós passamos nós acreditamos que Deus vai tomar providência mas nós oramos rejuamos insistimos pedimos a Deus participamos as pessoas mais próximas mas estamos confiando em Deus também e o principal é essa confiança em Deus em primeiro lugar é a confiança em Deus aí as outras coisas nós fazemos porque somos humanos e sempre estamos participando as pessoas a todos nossos problemas para que eles nos ajudem queremos que Deus use quem para solucionar nossos problemas nossos amigos nossos conhecidos porque eles também serão abençoados quando nos abençoam tem muita gente confiando em homens confiando em políticos tem que tomar muito cuidado com isso porque essas pessoas passam a ser ídolos você não pode depositar confiança em pessoas é em Deus pedindo a Deus que use as pessoas para abençoar mas não confiando nas pessoas muito cuidado porque pode e acontece muito de um crente de repente ter um ídolo na sua vida subtoco 2 primeiro Deus depois o homem Esther convenceu-se de que precisaria agir antes de tudo porém era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei em sua resposta mais do que eu pediu que a juntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante três dias ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio Esther 4.16 equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida antes de Esther procurar o rei os judeus deveriam buscar a Deus uma triste característica de nossos dias são o secularismo o materialismo como está em Lucas 18.8 inspirados no ateísmo rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino como a medida de todas as coisas autoconfiança e soberba humana são de origem maligna Tiago 4.13.16 então veja que diante é do recado de Mardoqueu Esther percebeu que ela tinha que tomar a providência ela tinha que agir mesmo que estivesse arriscando ser morta não tinha como não fazer nada então primeiro ela vai clamar a Deus ou seja vai entrar num jejum e oração e pede para Mardoqueu também juntar todos os judeus de Suzã e já que todos os judeus estavam envolvidos na mesma condenação ela pede que todos os judeus ali de Suzã capital do império peça todos entrem no jejum e oração também e dessa maneira ela está buscando o que? uma solução de Deus uma orientação de Deus e também uma providência de Deus para que dê tudo certo num plano que Deus concede a ela para ser executado e tudo está certo todos serem livres de serem mortos então veja que ela não só orienta Mardoqueu para orientar o povo mas ela também entra no jejum e oração e ela coloca todas as moças que a serviam né estavam sempre na presença dela todas para jejuarem juntamente com ela então veja que Deus está então em primeiro lugar para a solução de todos os nossos problemas confiamos sempre primeiro em Deus aí depois é que vai haver então a participação das pessoas e nós vamos desejar que Deus use exatamente as pessoas mais conhecidas mais chegadas a nós para que a solução venha se o nosso problema por exemplo é financeiro nós vamos desejar que as pessoas mais chegadas a nós os nossos amigos sejam abençoados veja só se eles nos ajudam Deus vai usá-los então eles serão abençoados financeiramente e sendo abençoados nos ajudam veja só é uma forma até de abençoar os outros quando nós dependemos de Deus e orientamos então desejamos que Deus use aquelas pessoas próximas elas serão beneficiadas quando é um problema de saúde por exemplo Deus vai usar pessoas próximas para nos ajudarem mas elas deverão ter o que? saúde para poder nos ajudar também olha só então elas são beneficiadas quando nos ajudam se a pessoa tem um problema conjugal olha aí quem Deus vai usar para ajudar? então as pessoas mais chegadas mais próximas elas também ajudando estarão ajudando os seus próprios casamentos seus próprios relacionamentos olha só é impressionante isso mas é assim que acontece o que está acontecendo hoje em dia as pessoas não procuram Deus não confiam em Deus não buscam ajuda de Deus aí acabam passando por situações desesperadoras que às vezes duraria dois, três dias acaba durando anos e anos e anos até décadas porque não confiaram em Deus não buscaram a solução em Deus subtópico 3 confiar em Deus não é tentá-lo Esther confiava em Deus mas não agiu de forma a tentá-lo Mateus 4, 5 a 7 através do jejum os judeus pediam intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia todavia isso poderia não acontecer por isso mesmo confiando Esther estava disposto a morrer perecendo pereço Esther 4, 16 décadas antes na Babilônia três outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição Daniel 3, 16 a 18 em todos os dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede a soberania divina não pode ser desafiada por ninguém Jó 2, 9 e 10 então veja confiança depositada em Deus lembramos aí dos três judeus que foram junto com Daniel deportados para Babilônia que nós conhecemos como os nomes aí babilônicos né aí Sadrach, Mesaquia, Medideco na verdade eram Ananias Misael e Azarias os seus nomes estão judaicos né então esses três também foram fiéis a Deus tementes a Deus não adoraram a imagem de Nabucodonosor foram lançados então dentro de uma fornalha de fogo ardente e lá Jesus estava com eles e eles foram livres de morrer suas roupas nem cheiravam a fogo a fumaça veja só então ali deram um grande testemunho de fidelidade a Deus e aqui Esther arrisca sua própria vida entrando então na presença do rei quando era proibido ele havia então 30 dias que não a chamava ou seja ele tinha outras mulheres e muitas mulheres ali pode ser que estivesse tendo então relações sexuais com essas outras mulheres sabemos aí que devido as suas longas né longuíssimas festas muito provavelmente tinha se tornado um homem já alcoólatra né passando seis meses bebendo direto né aí essas festas prolongadas poderiam então ter levado ele a um processo de alcoolismo não sabemos certeza como é que aconteceu então mas cremos que deve ter acontecido isso então 30 dias já que não chamava a rainha Esther então talvez estivesse em orgias né em bebedeiras e o tornarias então agora Esther quando chega lá ele cai em si que existia uma mulher que o amava verdadeiramente né que existia uma mulher íntegra e isso causa um impacto muito grande dele por isso mesmo ele vai então recebê-la e também diz pra ela que até a metade do reino se ela pedisse ele daria a ela devido a importância que ele dava a ela ir até ele sem ele chamar pessoas né em decadência moral espiritual quando encontram uma pessoa que os ama que demonstra esse amor elas ficam assim impactadas então nosso Deus é um Deus soberano que está no controle de tudo de todos que providencia tudo ele coloca reis ele tira reis ele está no controle de tudo nós temos que confiar plenamente em Deus e estarmos sempre orando jejuando pedindo a Deus por solução de todos os nossos problemas tópico 3 o plano Esther entra à presença do rei e propõe um banquete subtópico 1 prudência preparação e ação ao decidir entrar à presença de Açoeiro Esther estava sujeito a qualquer reação dele vida ou morte era um grande desafio por isso Esther se preparou espiritual emocional e fisicamente depois de 3 dias de jejum pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei diante do salão onde ficava o trono Esther 5 sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro provérbios 19 2 mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias primeiro livro Samuel 25 18 a 35 por outro lado imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis provérbios 14 1 veja que uma atitude precipitada sem análise sem você analisar olhar ver como fazer projetar arquitetar sem pensar sem raciocinar então pode acabar uma tragédia veja aí no caso de quantas mulheres lá que foram mulheres de reis por exemplo de Israel tomaram atitudes precipitadas não ensinaram corretamente seus filhos destruíram veja o caso de Jezabel por exemplo que mulher terrível destruiu o reinado de Acabe então veja é muito importante as mulheres saberem que se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus submissas a Deus aos seus maridos saberem direitinho como agir elas podem ajudar muito serem realmente aquilo que Deus as chamou para fazerem que são aí adjuntoras companheiras que vão ajudar os seus esposos sempre quando existe um homem de sucesso você pode ver sempre tem uma mulher ali ao seu lado ajudando está ali ouvindo seus problemas ajudando na solução sempre levando conduzindo as conversas para o lado de Deus confiando em Deus nas promessas de Deus para a solução de todos os problemas mulher sábia ela edifica sua casa agora a tola destrói o seu lar vemos lá o exemplo de Abigail com o rei Davi se ela não soubesse fazer tudo aquilo ali Davi mataria tanto ela quanto seu marido de todos os funcionários ela soube contornar a situação levou alimentação para Davi os seus soldados que na época ainda não era rei o rei Davi então veja que ela soube como fazer foi muito sábio e por isso mesmo Davi não matou nem a ela nem o seu marido nem a todos os seus funcionários acabou o seu marido morrendo que era um péssimo homem e ela acabou se casando com Davi e assim temos várias mulheres na Bíblia que foram bênçãos de Deus então é importante notar que Esté foi muito sábia muito inteligente ela confiou então que deveria arriscar se ela se submetesse a Deus deixasse que Deus agisse deixasse que Deus a conduzisse então ela entrou no jejum na oração na busca por Deus para que Deus a orientasse para que Deus também fosse favorável a ela e ela pudesse entrar na presença do rei arriscando a sua vida mas elas confiavam que Deus moveria o coração do rei e é o que aconteceu então veja que ela estava preparada fisicamente olha lá ela fez um jejum de três dias orou se preparou espiritualmente sua alma estava alimentada da presença de Deus da confiança em Deus da fé em Deus seu corpo que ela fez colocou vestes bonitas se preparou direitinho se arrumou se perfumou para entrar no rei bem linda subtópico 2 estendendo o cetro assentado em seu trono a Suero viu Esté e estendeu para ela o seu cetro de ouro Esté 5.2 deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia ela se aproximou e tocou a ponta do cetro cumprindo o protocolo legal como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado a Suero logo perguntou o que estava acontecendo que é o que tens rainha Esté ou qual é a tua petição até metade do reino se te dará Esté 5.3 a disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões mas que segundo estudiosos não se interpretava de forma literal Herodes usou essa mesma expressão Marcos 6.21-23 bom evidente aí que duas culturas completamente diferentes a cultura persa e a cultura aqui no caso do rei Herodes cultura judia misturada com a romana e também lá o rei estava falando sobre metade do reino já que Herodes era pede o que queres não é metade do reino que ele está dando então aí não podemos analisar assim porque na verdade o rei Açoeiro ele era assim exagerado mesmo ao conceder as coisas veja que ele concedeu a Amã uma autoridade total sobre todo um povo que eram milhões de pessoas ele permitiu que Amã tomasse a atitude de matar todos eles então era coisa exagerada mesmo e ele era inconsequente então quando ele promete é porque ele queria mesmo se ela pedisse metade do reino ele daria mesmo então vemos que ele ficou tremendamente impactado quando o Esté vai até ele então ele se sentiu constrangido ele não a chamou durante 30 dias a desconsiderou como esposa não demonstrou seu amor para com a sua esposa estava em dívida em dívida muito grande tanto emocional quanto sexual estava em dívida e ela então está ali como se fosse dando-lhe um tapa na cara dizendo você não me procura pois eu te procuro você demonstra não me amar pois eu demonstro te amar veja só foi uma coisa espantosa foi uma coisa impactante mesmo na vida do Açoeiro ele se sentiu bem pequeno não se sentiu naquela hora como um rei então ele vai estende o set a recebe e pergunta para ela o que está acontecendo de tão importante que você veio a minha presença arriscando a sua própria vida é isso que ele quis dizer então ela vai apenas marcar um banquete foi muito sábio vai esperar a hora certa a hora momento certo momento que Deus quer que ela fale o que deve falar para que haja então solução para o problema que ela tinha o seu problema envolvia sua própria vida e a vida de todo o seu povo subtópico 3 em sintonia com Deus as circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela em seu coração estava em plena sintonia com Deus mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la Esther agiu com cautela apenas o convidou para um banquete junto com Aman na ocasião o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther era a segunda oportunidade mas ainda não era o momento adequado Esther convida Sueiro e Aman para outro banquete no dia seguinte quando faria seu pedido uma noite decisiva mudaria o curso da história os desígnios de Deus são perfeitos a providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes então veja que Esther poderia apenas dizer salve a minha vida pronto pensar só em si própria e pronto mas não ela estava agindo tudo de acordo com a vontade de Deus tudo debaixo da orientação de Deus e ela seguiu com o plano cautelosamente para no momento certo refalar veja que se ela tivesse falado logo o rei não teria ficado sem dormir o rei não teria lido lá no livro das crônicas então veja a importância de se deixar o tempo certinho o momento certo que Deus queria que fosse feito então ela tinha que esperar e Deus agiu o rei ficou sem dormir mandou buscar o livro das crônicas viu lá que ele estava vivo devido então a um judeu chamado Mardoqueu que contou da tramóia do plano maligno de dois funcionários do rei para matá-lo e esses dois homens foram enforcados mas Mardoqueu não recebeu nem reconhecimento nem prêmio nenhum devido a essa ação então ele soube disso lendo o livro das crônicas mandou então Amã andar com Mardoqueu por toda a cidade apresentando dizendo que o rei queria agradecê-lo então estava honrando a ele veja só isso aconteceu porque Esther não se precipitou não falou logo ao rei o que estava acontecendo marcou o banquete e depois marcou outro ainda então ele esperou o momento certo eu creio que quem ficou mais surpreso com tudo isso foi o próprio Amã ele se sentiu muito honrado muito importante achou-se o melhor homem da terra e pode ser que até pensou alguma coisa ruim da Esther pode ser que tenha até pensado que Esther tinha alguma quedinha por ele ficou tão inchado que estava totalmente cego não sabia o que estava acontecendo direito quem sabe o rei já criou um ciúmezinho dentro dele que já era Deus também agindo para ele ficar mesmo já zagado e tomasse a providência que deveria tomar contra Amã depois então aguarde o próximo capítulo para você saber aí a conclusão que é muito importante saber o que vai acontecer depois no segundo banquete hoje termina aqui o nosso estudo sobre esse importante episódio aí que está narrado então no livro de Esther conclusão confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias o agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida o Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle só Ele glória nós devemos sempre confiar em Deus depositar toda a nossa esperança em Deus sabendo sempre Deus Ele conhece o futuro para nós é futuro para Ele é presente Deus é onisciente sabe todas as coisas está presente em todo tempo em todo lugar mesmo tempo Deus é onipotente pode qualquer coisa não existe nada impossível para Deus e nós temos que confiar que Deus tem a pré-ciência ou seja para Ele tudo é presente Ele sabe toda a história humana está ali dentro de um dia para Ele Ele olha ali e vê tudo desde o início da humanidade até o fim da humanidade aqui na Terra tudo para Ele é presente então Ele olha ali conhece toda essa linha que para nós é passado, presente, futuro para Ele tudo é presente então confiamos em Deus depositemos toda a nossa confiança toda a nossa fé em Deus e acreditemos Deus só tem coisa boa para nós toda a boa da de Deus que desce lá de Deus para nós não fique pensando que Deus não gosta não ouve não está nem aí para nós pense nunca isso Deus está sempre presente sempre amando cada dia nos amando mais crê nisso Ele está providenciando tudo a nosso respeito e um dia estaremos para sempre com Ele conhecendo o reino espiritual que nós não conhecemos hoje Deus não perde o controle de nada Deus Deus não deixa de fazer o que tem que fazer Ele sabe tudo Ele é perfeito pode tudo estar sempre presente mesmo que muitas vezes não seja mencionado às vezes até esquecido mas Ele está presente e está atuante glória a Deus vamos orar agora se você crê que Jesus Cristo o Filho de Deus nasceu aqui na terra como homem viveu aqui como homem tomou sobre Ele os nossos pecados doenças enfermidades maldições o juízo de Deus que estava decretado sobre nós Ele levou sobre Ele morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou se você crer nisso você é salvo agora você não precisa fazer nada somente crer e aí você é salvo traga agora sua vida para Deus confia nEle tudo que for preciso fazer Ele vai fazer em prol da sua salvação para que um dia você esteja nova em Jerusalém morando juntamente conosco morando juntamente com Deus vamos orar agora então e se você está doente ou está enfermo confie você é curado agora receba o seu milagre receba a sua cura vamos orar Pai em nome de Jesus te apresentamos essas vidas que agora estão chegando a ti pedindo perdão pelos seus pecados e crendo na tua providência no teu poder arrabar da cruz de micander arragrar da cruz de forçarem de ferrecer da grande louvor semestare você vai louvar ao Senhor daqui pra frente vai agradecê-lo sempre porque você vai sentir e vai ver a sua presença na sua vida creia receba agora o perdão a misericórdia de Deus receba agora o título de filho de Deus receba agora a paternidade de Deus creia você agora vai ter uma nova vida agora com Deus presente você recebe agora o Espírito Santo em nome de Jesus receba a salvação você que está doente ou está enfermo receba agora a cura em nome de Jesus solta toda doença toda enfermidade vai saindo agora solta sai em nome de Jesus toca o Senhor Jesus toca neles cura o Senhor totalmente glória a Deus aleluia amém glória a Deus não se esqueça dê um like aí se inscreva em nosso canal não paga nada não você pensou que pagava paga não pode se inscrever aí é gratuito assim todo vídeo que eu lançar eu lanço o vídeo os comentários das revistas CPAD mas também lanço outros comentários e muitas vezes coloco em alguns lugares que a gente grava a gente coloca também o vídeo da visita que nós fizemos a gente coloca também no canal então você se inscrevendo você vai ver lá todo o vídeo que eu colocar você vai ver então se inscreva aí transmita esse link aí para outros amigos né outros grupos aí abaixo do vídeo eu coloco aí olha para entrar no grupo whatsapp aí tem lá clique em cima lá entre no grupo lá eu vou autorizar e você vai fazer parte desse grupo não é grupo de bate-papo só eu que posto lá toda semana você recebe material gratuitamente esperamos ter ajudado os irmãos Deus abençoe a paz do Senhor ovo